De uns tempos pra cá, muita coisa evoluiu, inclusive a forma de educar. A próxima empreendedora vem mostrar que também é possível estender esses novos métodos para os nossos pets. Meu nome é Carla Ruas, eu sou educadora canina, adestradora e fundadora da Petcoaching, uma empresa especializada em comportamento e bem-estar animal, com foco no mercado digital. A Petcoaching oferece mais que o serviço. Ela proporciona uma expansão de consciência e uma nova cultura relacional. Quanto mais eu amo meu cão, mais eu aprendo sobre ele. Eu tô aqui pra captar 300 mil de investimento e aliar com 40% da empresa pra que juntos a gente construa o maior portal de educação canina online do Brasil. E aí, quem vem? Antes da gente iniciar, eu queria poder contar um pouquinho sobre o brinde que tá na mesa de vocês. Esse brinde, ele mostra em primeiro lugar a Roda da Qualidade de Vida Canina, que é uma ferramenta que eu desenvolvi baseada numa ferramenta conhecida do coaching, a Roda da Vida, onde eu trouxe os pontos principais que a gente tem que mensurar a qualidade de vida e bem-estar dos cães. Junto com esse material, também tem o meu e-book que eu escrevi em 2017, Os Dez Passos pra Transformar Você e Seu Cão. E na última página, um livro sobre a carta aberta, sobre o Dia dos Animais, onde ele foi licenciado por uma editora, e ela tá presente em livros de língua portuguesa da oitava série. E é um grande prazer pra mim ter um texto meu sendo representado na parte educativa. Carla, bem-vinda à sétima temporada do Shark Tank Brasil. Muito obrigada. Pra gente começar a entender um pouquinho melhor, tem um momento ideal pra se começar esse adestramento? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, uma vez que o cão se tornou mal educado, tem jeito? Tem, tem jeito sim. A gente fala que quanto antes começar, melhor. Porque o processo educativo se torna preventivo. E quanto mais velho, continua aprendendo. Os cães aprendem 24 horas por dia, 7 dias por semana. O processo de aprendizado não é interrompido até o último dia da sua vida. Eu quero fazer um pouquinho dos treininhos básicos com ele. Faz pra gente ver então, pra gente entender como funciona isso aí. Vamos ver. Fica. Fica. Alegria. Vem. Muito bem. Eu falo que eu treino cães para serem, não serem só obedientes, mas para serem compreendidos. Porque o que a gente estabelece é uma comunicação. Muito bem. Eita. Dorme. Vergonha, Alegria. Cadê a vergonha? Cadê a vergonha? Muito bem, garota. Mariana, os dois, eles são seus, esses cachorros? Sim, os dois são meus. Você é cliente da Carla, então. Eu quero saber, não só da demonstração, é legal, deu pra ver que eles de fato estão aí, mas você como consumidora do produto dela, me conta a tua experiência como cliente do produto dela. Então, vou falar um pouco do Ghost. É, o Ghost, ele foi um cachorro que deu bastante trabalho no começo. Ele começou abrindo gaveta, tirando as coisas de dentro das gavetas. Abrindo gaveta? Ele começou abrindo gaveta o cachorro. Até cabo de panela. Começou abrindo gaveta o cachorro. Nossa. É, e até cabo de panela ele roiu, assim. Depois ele começou a roer o rodapé da casa, meus sapatos, meu videogame, todos os controles. Ele tirou uma televisão da parede e começou a roer. Um dia a gente estava saindo e ele rosnou pra uma vizinha, pra filha de uma vizinha minha. E aí foi quando eu contactei a Carlinha. O Ghost estava com um pouco mais de um ano. E ela começou com o adestramento e trazer requisito ambiental pra nossa vida. E ele mudou. Hoje, tipo, ele não roi mais nada na minha casa, tudo inteiro. Eu tenho fotos pra provar. Tem até televisão em casa agora. Tem até televisão agora, você acredita? Mas deixa eu entender, você conheceu ela, você aprendeu como? Você fez o curso dela, é isso? A Carla foi em casa, ela fez adestramento, só que assim. O que eu posso falar é que adestramento hoje, assim, é mais do que só adestradoria na sua casa. Você fica sentado. Você tem que aderir a esse estilo de vida e entender por que você está fazendo aquilo, né? Como que vai melhorar a vida do seu cão. Não, maravilhoso. Mas, Carla, você chegou falando que você está no digital. E daí você trouxe um depoimento de uma presencial. Sim. Volta no digital aí. Vou explicar. Eu atuo desde 2015 como adestradora presencial. Só que quando eu comecei, eu percebi um gap muito grande do mercado. Qual que era o gap? Os adestradores, eles não conseguem se conectar com os tutores. Só que qual é a grande questão até que a Mari trouxe? A mudança, o que fez o Ghost ser melhor. São ações na rotina que ela aprendeu a gerenciar. E são coisas que não sou eu que faço, mas sou eu que ensino. E aí eu investi muito em curso digital, porque eu sentia que a minha comunicação precisava ganhar escala. Carla, qual é a carga horária? Porque a gente está falando de um curso e tal, eu não sei se é um dia, uma hora, um ano. Qual é a carga horária? Hoje, meu curso online, juntando com aulas, lives, ele tem, de aulas gravadas, 36 horas, tá? Mas essas aulas são gravadas curtas, de 15, 20 minutos, porque é onde eu entro. 36 horas. Isso. Fala um pouco de faturamento pra gente entender, assim. Quanto você faturou 20 e 20? Em 2020, foi 30 mil do curso online e foi 15 mil da turma de mentoria. Então, 45 mil reais de faturamento foi o ano de 2020. Isso. E 21? Em 2021, eu vendi 15 mil de curso, esse só no perpétuo, eu não fiz lançamento em 2021. Vendi 15 mil reais do curso da educação canina, que é pra tutores, e vendi 40 mil pra mentoria, pra profissionais. Fala de dores suas. Eu sou muito boa em muita coisa, só que eu sinto que minhas competências, elas ficam pulverizadas. Eu fiz a arte dos meus materiais, eu faço a edição dos meus vídeos. Tudo por conta? Eu faço as lives, eu faço os posts, eu faço textos, eu escrevo, eu gosto de escrever. Eu faço os atendimentos e... Eu quero expandir muito, porque eu sinto que tem uma coisa na minha garganta travada, querendo ganhar o mundo. Ô Carla, mas talvez tá tudo certo. O começo da história de todos os empreendedores não é diferente, tá? Normalmente a gente tem uma jornada absurda, a gente trabalha de domingo a domingo e faz parte dessa história e dessa trajetória. Sim, eu concordo completo, em absoluto completo em tudo contigo. E aí eu acho que esse é o momento que é o ponto da virada, né? A virada de chave do negócio de expandir e escalar. Só que essa escala, eu sinto que o suporte e o conhecimento, o know-how, a expertise de outras pessoas do mercado fariam toda a diferença pra poder potencializar. Ô Carla, pelo motivo de eu não conseguir ter encaixado o seu negócio dentro do que eu já investi nessa área PET e também na área de capacitação profissional, eu tô fora. Poderia ter um treinamento pra você aqui. Mas eu queria deixar exatamente aqui fora, eu queria deixar essa porta aberta pra possibilidade até de uma conexão com o pit grooming, né? Que tem, está abrindo espaço de capacitação físico, pra amanhã, de repente, ter alguma parceria e aí essa porta fica aberta, tá bom? Com certeza. Bom, Carla, eu também sou educadora, né? Então, eu sou apaixonada por educação. Acho que você tá num caminho muito bom, que é sim o digital. Acredito também que você tem que ter essa voz. Porém, você não conseguiu escalar ainda teu negócio e aqui eu não consigo mensurar a tua metodologia. Eu não consigo validar a tua metodologia, obviamente, porque a gente não tem tempo aqui pra isso. E por esse motivo, eu tô fora. Minha linda, você tá totalmente no caminho. Você já tem o negócio funcionando, já tá rodando. E assim, você faz toda a diferença. Acredita nessa tua relação e nesse contato. Então, por acreditar que realmente tem uma coisa... Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. E como eu, sozinha, vou escalar atendendo um a um? Como eu, sozinha, posso potencializar minha voz se eu culpo todo meu tempo numa entrega um a um? O que eu tô tentando te falar é que talvez você não precise escalar tanto quanto você imagina. É aí que eu quero chegar. Você vai fazer proposta? Não, eu tô assim. Pelo fato de eu achar que você não precisa escalar tanto, eu estou fora. Pensa nisso que eu tô te falando. Eu não tô fora. Deixa eu entender. Eu pondo esses 300 mil, eu tenho 40% da empresa. E eu tenho acesso ao teu faturamento no Info também. Tudo que acontecer em relação... Então, se eu quiser assistir teu módulo, criar uma nova forma de comunicar, gravar isso dentro da minha produtora e não na tua, trazer isso pra dentro do meu time, você tá 100% de posto. Fazer o que for melhor pra isso crescer. Estratégicamente é o que eu mais quero. Bom, eu vou fazer uma proposta. Então, a minha proposta é eu mantenho seus 300 mil. Eu quero 50% ao invés de 40. E... Um ponto é a gente desconstruir essa história dela ser unicamente um infoproduto, uma história digital. Eu quero mão de obra, eu quero gente, eu quero aula, eu quero isso virando palestra, eu quero que isso vire uma série de outros produtos e na maioria das vezes ele vai ser físico. Você tá disposta a isso e se te interessar. Minha proposta é 300 mil por 50% dentro dessas imposições. Eu também quero imposicionar, eu gostei muito do teu material, eu até aproveitei, olhei um pouquinho. E gosto muito da ideia do título, quer dizer, de fazer com que isso seja híbrido. Eu acredito muito nessa multicanalidade e eu acho que você tá com uma proposta muito legal de alguém que vai conseguir fazer você, com certeza, escalar isso muito rápido. Então, por esse motivo, eu tô fora, mas parabéns pelo que você desenvolveu, o que você tá desenvolvendo. É, eu, esses 300 mil, né, Tito, eu coloquei muito pensando nessa estrutura, então, talvez sofra variações, né, dentro de uma estrutura que você, da qual a gente pensa... Não se preocupa com o dinheiro, o negócio é não se preocupar com o dinheiro. Eu fecho a parceria com muita gratidão. Parabéns! 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 Parabéns, sua guerreira! Obrigada, gente! Parabéns! Tchau, muito obrigado, Carla. Tchau, com Deus. Você é cachorreiro e tem força de mídia social, ponto. Cachorreiro de verdade, inclusive. Curtiu esse vídeo? Clique aqui, se inscreva no canal e mande para o seu amigo que tá precisando de dicas sobre empreendedorismo. E aí Tchau, 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 tchau.